E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patoff e hoje pra mais uma corridinha de GTA e hoje é a corrida do Pretzel Sim, Pretzel, aquele negócio gostoso que tem um formato esquisito que você gosta de comer porque fica lambuzando manteiga e açúcar na sua boca Pois é, a corrida do Pretzel, a gente vai ficar por cima do Pretzel, rodando no Pretzel, passando o carro no Pretzel Se quiser no Pretzel, entendeu? Vai de você! E eu espero que vocês gostem, lembrando que se você gostar não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal para mais e mais conteúdos de jovens A pista está no modo fantasma porque sim, eu cansei de apanhar, essa é a real, entendeu? Eu aprendi recentemente com a vida de que eu me divirto correndo e não apanhando Estranho, né? Pois é, mas eu vou voltar Aquela trolladinha, né? Aquela trolladinha básica, todo mundo passou reto pelo Checkpoint Aliás, não, só eu passei reto, o resto da galera pelo jeito pegou, só eu, meu passei dentro, não foi Normal. Enfim, só porque eu falei que, né? E aí? Ah! Estou acostumado Enfim Vamos lá, estamos de volta na pista O Pretzel, pelo jeito, estava atrás da gente Olha o Pretzel lá, ó A galera subindo no Pretzel Olha a galera dando a volta no Pretzel Olha, olha o Pretzel Eita, o Pretzel Eu já falei, o Pretzel mais vezes em um vídeo do que na minha vida inteira Por quê? Porque eu estou correndo num Pretzel Mas fora isso, é engraçado, ninguém fala essa Como é que a gente chama esse negócio? Eu nunca chamei de Pretzel Eu sempre soube que ele chamava Pretzel Mas eu não chamava ele de Pretzel Eu chamava, acho que ele foi o nome da marca Eu nem lembro qual foi o nome da marca Mas enfim Ó, da hora, o Pretzel é uma puta rampa e a gente só passa ao redor dele A gente passa pelo meio dele, a gente não passa na rampa É, amigo, você também errou o caminho? Seja bem-vindo Estou aí penúltimo Pois é, penúltimo É uma posição boa pra você? Pra mim, não Estou assustado O NC tá me parecendo muito próximo Se o Pretzel for fácil de fazer, fodeu, né? Essa é a real Tá, são duas voltas, então Talvez ainda exista esperança, ainda exista amor em Los Santos Parar de olhar os checkpoints Parar de olhar essas besteiras E vamos focar Foca na vitória, time Foca no resultado Beleza, consegui matar que bem aqui Fizer uma corrida com capricho, com esmero Esmero Cara, eu tô ficando um cara muito curto, na moral Isso aí, não adianta só assistir gameplay Tem que ter cultura, entendeu? Esmero é uma palavra difícil Eu não lembro o que significa Talvez ela não tenha nem se encaixado no contexto daquela frase Mas foi bonito Então eu vou fingir Nossa, eu ia tentar achar o resultado de esmero Mas ia ser pior Eu ia falar Eu acho que é Aí eu decidi cortar Porque eu lembrei que não é Mas eu ia fazer feio, diabos Pois é Mais uma pergunta pra vocês Aí questionaram o Patifo Pó, vinha do Patifo O que é esmero? Coloca aí na descrição Sem Google, óbvio, né? Se for o Google eu vou saber Todo mundo vai saber, amigo Não, mas nem gasta o seu tempo A gente sabe quando a resposta vem do Google Só minhas professoras não sabiam Quando a minha resposta vem do Google Mas no geral a internet reconhece o Google Quando vem, né? De longe Ó o pretzel, senhores É agora Vamos lá Entrei no pretzel Me joguei no pretzel Não tô fazendo nada Só tô acelerando Só tô acelerando e confio no poder do pretzel Eu fiz o pretzel De first Muito bom Muito bom Pois é Foi tudo questão de confiar no pretzel Você confia no pretzel? Fica a dica pra vida Tá na dúvida Confia no pretzel Que bosta Eu tô Tô falando nada com nada Foda-se Eu já tô em vigésimo Esse não importa Vou passar pra décimo nono agora Adeus Voltei pra vigésimo E o cara passou voando ali Tadihaski Filha da puta Tem mais um Décimo nono Décimo oitavo Tem que caprichar no salto Esse aqui foi o que me fudeu da outra vez Uou Passa por cima da ponte Caralho Eu ultrapassei essa ponte, cuzão Que salto, parça Cê é louco Beleza, ó Tô reduzindo a lista de corte do TNC Talvez dê certo ainda Uoples Consegui Décimo sexto de vinte e nove Tem que fazer um salto aqui Que não é muito fácil Vamos caprichar na velocidade nele Ok Saltei Muito bom Patife Patife Me tô muito Me tem Me tem Muito Eu sou Se que eu Me tem Muito Décimo quinto Tô na linha de corte, jovens É isso que importa O TNC não me assusta Desculpe Desculpe por ser honesto com vocês Mas é É verdade Estou aqui beirando Porque o décimo quarto passar Não vai dar a contagem Porque tem vinte e nove Pois é, senhores É a vida, né Fiquem calmos Um dia é de vocês Um dia é meu Um dia é DNC Outro dia é do amor E do Predson Real é que o Predson nunca me faria mal Essa é a grande verdade Outra verdade da vida Fica aqui Mais esse pensamento Ok Tamo na reta final praticamente Tanto que o pessoal já tá lhe terminando Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito É uma coisa muito rápida Muito gostosa Eu acho que se eu repetir ela Eu tenho a chance de ganhar Porque eu fui bem Eu aprendi a fazer a pista O Predson Ou quer dizer, né Estou falando isso antes de fazer o Predson em si Tem chance de dar merda, né Porque, enfim No final dos contos ainda sou eu jogando Não deu não Não deu não O Predson não me decepcionou de novo, senhores Finalizamos exatamente em 14 Que seria ali quase a metade da pista Se gostou do vídeo Dê o seu joinha Favorito Se inscreva no canal Para muito mais conteúdo Eu te espero aqui numa próxima Um abraço do Patrife Até lá Valeu